Uma das mais movimentadas de Lauro de Freitas, a Estrada do Coco, é a principal via do município. Há alguns meses atrás, o surgimento de uma cratera na Estrada do Coco, altura do supermercado Almarte, assustou motoristas que passam pelo local. A obra consiste na construção de uma espécie de vala, que servirá para o escoamento da água da chuva, evitando assim que a água fique empoçada, danificando o asfalto. A manutenção é essencial para a mobilidade e desenvolvimento da cidade. A esperança dos motoristas é que o serviço seja bem feito e que o problema não retorne. Vai melhorar, certo? Porque é um trânsito que toda hora está movimentando, um trânsito carregado, a saída do portão é bem, como é diz, viável, como é diz, consertar e ficar firme. Os motoristas agora vão ter mais segurança, né? Claro que vai ter mais segurança, porque aí estava correndo risco.